E o André Janones está bastante preocupado. Ele tá desesperado, ele tá em pane. É verdade, pé de pano. E o motivo a gente vai ver aqui neste vídeo, onde ele desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Sem mais delongas, vamos ver aí. O que eu sei até aqui é que por oito votos a três, o STF decidiu aceitar a queixa-crime proposta pelo ex-presidente Bolsonaro e me tornar assim réu. Por quê? Qual foi o crime que eu cometi? Esse sim, crime com provas, segundo eles. Ter chamado o ex-presidente Bolsonaro de responsável pelas mortes acontecidas durante a pandemia e também me tornei réu por dizer que o ex-presidente Bolsonaro seria ligado à milícia. Importante frisar que eu fiz isso no exercício do meu mandato. Que eu não me arrependo um milímetro. E que ninguém vai conseguir me intimidar. Essa é a minha função enquanto parlamentar. E pra finalizar, eu só quero dizer pra vocês o seguinte. Vejam bem a hipocrisia do gado bolsonarista. A hipocrisia desse bando de caralhas que tentaram dar um golpe no nosso país. Eles vivem dizendo aos quatro cantos que a liberdade de expressão, ela é absoluta. Então que todo mundo pode falar o que quiser. Eu postei um vídeo aí, um rios no meu Instagram, vocês podem conferir lá. Onde o Bolsonaro diz, olha, a imunidade parlamentar, ela é absoluta. Todo deputado, segundo o Bolsonaro, é imune por suas palavras e votos. Então toda vez que alguém ofende eles, toda vez que eles ofendem alguém, eles falam isso. Ele parece bastante preocupado. Você viu só a pé de pano. Você viu só... Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Acabou.